Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia! Gente, ontem, durante a nossa transmissão lá do hospital, nós falamos que o corpo do Flávio estava no necrotério e que os trabalhos a serem feitos seriam da parte da perícia, inclusive no local do crime. Nós estamos aqui com o período de Charles Cunha, ainda está muito cedo, o trabalho está em investigação, mas de qualquer maneira nós queremos saber dele, mesmo que superficiais, quais as informações que ele tem acerca desse episódio. Perito, bom dia, muito obrigado por nos atender. Quais as informações que o senhor pode adiantar para a gente, sem prejudicar o trabalho de investigação? Olá, bom dia JC, bom dia telespectadores. Bem, é o seguinte, as primeiras informações, como você acabou de mencionar, nós estamos em fase de investigação, mas as informações preliminares que temos é que a vítima é conhecida como o nome Flávio Nascimento Natural de Jerominha, e que teve uma perfuração na região do tórax, por um instrumento de ação perfilocortante. O motivo ao qual ocasionou essa situação, nós ainda estamos apurando, nós já temos algumas informações sobre o possível autor, e, consequentemente, no decorrer do dia de hoje, nós chegamos a esse verdito final. No hospital, a gente recebeu a informação com apenas uma lesão, uma perfuração, né? Uma única perfuração do lado esquerdo, próximo ao peito, com uma ação compatível com uma paca, uma ação perfurocortante, como eu lhe falei, extremamente perfurocortante. Se as demais partes do corpo estavam ilesas, leva-se a crer que talvez não tenha havido reação da parte dele, né? Pelo menos da reação, a pessoa se perde. É, consequentemente, não. Não houve reação. O que nós sabemos, apuramos nos fatos que próximo tinham bairros, estavam bebendo nesse bar, e depois o que aconteceu, se for alguma discussão, motivo da discussão, nós não temos, porque a região já foi à noite, não tinha já população, as pessoas que tinham, não tinham informação suficiente para nos fornecer. Perito, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Rapaz, vamos me acordar cedo, igual já está cedo, né? Estou aqui já no ponto, me direcionando na delegacia, porque agora nós temos exame de droga para fazer. Nós estamos aqui trabalhando sempre, e, quem precisar, nós estamos à disposição. Perito, que sucesso. Tudo bom para o senhor. Ok, então. Rapaz, vamos no Paraná. Não, atendendo a gente aqui, já vai fazer uma perícia numa droga que foi apreendida. E é claro que, para manter vocês bem informados, nós vamos saber que droga é essa. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal J.C 24 horas, com você.